Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse e trazendo aí a minha quarta run no Grand Prix de Unlimited. Essa run foi 3-2, né, eu já tenho 2-4-1 e 2-3-2. É claro que o Stage 1 tende a ser mais fácil do que o Stage 2. Então, justamente por isso que eu estou demonstrando nesse vídeo aqui, o resultado em si não é muito expressivo, mas alguns matchups que preocupam para o futuro, que eu peguei aqui, né, e a gente não tinha tido um teste do deck contra esses matchups. Um deles é o Roach, né, a gente pegou o Roach e preocupa um pouco. Outra coisa que a gente pegou também é o Mid-Range Surge, né, como oponente, e a gente conseguiu ganhar, então a gente não é tão desfavorecido assim. Enfim, a lista aqui rapidamente, né, Restless Parish como uma compra a mais ali, de resto todo o Core de Vengeance aqui. A Vira como um Drop-2 Premium especial, né, para esse deck, porque ele bloqueia a sua face e ela tem que tomar 6 de dano para morrer de uma vez, né. E basicamente a Narmai aí com uma outra ativadora de Vengeance, ou com uma outra ativadora de Vengeance, ou com um Dark Artjammer alternativo. De resto, o Core do antigo Vengeance está todo aqui, né. Vamos lá. Agora tá meio lento, porque eu estou subindo vídeos, né, normal, acaba acontecendo isso daí. E aqui, a gente tem a primeira partida do Grand Prix contra um Surge, né, a nossa revanche contra o Mid-Range Surge, e é como eu tinha falado para vocês, aquele tipo de curva não ia acontecer de novo, né, tão facilmente. E foi realmente o que aconteceu aqui. Percebam que a nossa mão não tá muito inspirada aqui, né. E o Mulligan foi pior ainda. Enfim, o interessante é, o Restless Parish, ele conserta esse tipo de coisa, ele aumenta a chance de consertar esse tipo de coisa, né. Mas eu não tinha um Drop 2 de qualquer forma. E ele tinha. E se ele estivesse com bastante sorte na vida, tinha uma Mars agora. E o que eu precisava era de uma Belfigur. Que não veio, né. Desci uma Narmaia na mesa, ela colocava uma pressão razoável. Tanto que forçou o Kuhu ali nela, né. Aqui, eu acho que ele vacilou em não evoluir esse Red Hog pra tirar, né, a minha 4x4 daqui. Não faz muito sentido ele não ter usado esse ponto de Evo aí. Ele foi um pouquinho preciosista e pagou caro por isso. Meu oponente trocou aí com o Yenô, né. Era um pouquinho mais control esse mid-range, né? Tomei o dano de propósito pra ativar a Avengers, né? Porque aqui eu tinha um próximo turno excelente, né? A Vira bloqueava a minha cara, então não ia ter surpresas de Storm, né? E ela tinha que tomar 6 de dano pra morrer. O Iurius, ele anulava o efeito da Frontline Cavalier. Percebam como foi importante ativar a Avengers, né? Se eu jogasse a Klaue depois da Vira, numa play defensiva, eu não teria achado letal agora aqui. Foi fulminante, né? Basicamente, meu oponente, ele pecou por ser um pouco defensivo demais, né? Aquele Evo no Red Hog foi, basicamente, acho que a falha da partida, né? O que me fez snobolar absurdamente aqui. É claro que a troca seria a mesma, mas ele não tomaria 4 de dano a mais, o que faria com que ele ficasse vivo nesse turno que eu o matei, né? Então, enfim. Ele poupou os pontos de Evo, mas contra a Vengeance você não vai ter um late game, né? O jogo se decide do turno 4 ao turno 7, né? Contra a Vengeance. E aqui o matchup que preocupa. Eu me liguei bem agressivo, porque eu tava tentando... Bem agressivo não, né? Bem arriscado. Eu tava tentando manter esse 4 ou 5 aqui, e funcionou, né? Eu tinha 2, tinha 3, tinha 4, tinha 5. Tinha uma excelente curva. A Vira poderia ser uma carta-chave nesse matchup, né? Infelizmente ela apareceu como meu único drop 2. Usei o Wolf ali, tomei outro removal. Já sabia que ele era Roach nessa altura, né? Fui de Belfagor. A Vira na mão era um bom sinal. Mas melhor do que isso, era o Argemer, né? Dei prioridade pro Argemer, porque eu tava enfrentando o Roach, né? Então tinha que ser minha prioridade mesmo. E aqui, vocês vão enxergar um erro na minha jogada. Na verdade, assim, é... Eu arrisquei, né? O Argemer me trouxe 2 Yurios. Se ele me traz um Ward, ou se ele me traz uma Vira, eu estaria salvo, né? Porque basicamente eu evoluiria, ela ficaria aí bloqueando a minha face, mas não foi o que aconteceu. E foi o suficiente pra me matar. Se eu tivesse feito Vira, Hugging Horde e Claw, eu ficaria com uma 4-4 na mesa, com uma 3-3. E eu teria batido só... Eu teria batido os 3 de dano que eu bati na face dele. Ele estaria com essa vida exatamente que ele tá. Mas... Ele não teria possibilidade do Roach, porque minha cara estaria bloqueada. O problema é que no próximo turno, né? Eu teria que encontrar... Não, acho que eu teria matado ele, né? Porque, ó... Percebam. Substituir esse Argemer aqui... É não, se bem que eu tinha que matar ele com a... Com a... Não, não precisava de Abolic Drain. O que eu faria aqui seria o seguinte. Eu ficaria com 9 de vida, né? Pelos meus cálculos. E aí eu teria descido a Vira, bloquearia a minha cara, bloquearia esse dano, causaria 3 na cara dele. E esse Hungering Horde teria ido na... Na Fina. Então ele estaria com 3 de vida a menos por causa da Claw. Ele estaria com 6 aqui. Eu teria 3, 4 e 4, 4 aqui na mesa. Eu dependeria, às vezes, de comprar mais algum dano, né? Porque talvez removeria um dos dois followers, mas... Eu estaria, pelo menos, vivo mais um turno no jogo. Eu não esperava que ele tivesse dois Roaches, né? A minha tentativa aqui era que o Arjammer puxasse dois Wards, ou pelo menos um Ward, uma Vira, alguma coisa assim. O Yorius era o que eu menos queria aqui, né? Infelizmente, eu levei azar, né? Então, assim... Ou eu teria que ter jogado de uma maneira muito defensiva, né? Pra garantir que eu teria defesa contra Roaches. Ou eu teria que ter tido uma sorte um pouquinho melhor, pra ter pelo menos sobrado um Ward, que eu já bloquearia esses Roaches aí e acabaria matando ele. Eu tive uma linha de jogo mais arriscada, mas eu não sei necessariamente se ela foi tão errada assim, né? Porque eu dei bastante azar. É claro, eu poderia garantir ficar vivo com a Vira, né? Acho que seria melhor. E aqui é um matchup que a gente vem pegando, né? Na verdade, assim, o Ramp, 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 maiúsculo mesmo, a gente pegou acho que só uma vez, se eu não me engano. Só que aqui o cara tinha a senhora curva, né? O cara tava no quarto playpoint já, rampou de novo. O Ramp é meio High Roll, né? Então, assim, o High Roll dele funcionou absurdamente bem aqui. Eu na mana 3, ele na mana 6, né? Ele já rampou de novo aqui, hein? E eu procurei a Gredin, né? Porque o tempo tava acabando pra mim. Mana 7 aí pra ele. Infelizmente, ele tinha uma outra Sibyl. Qualquer outra carta teria sido melhor. Esses três de Rio doeram demais. Percebam a desproporcionalidade da resposta agora. Olha isso. Mais, Rio. O lance é, que nem eu falei contra o Mid-Range Surge. Isso não vai acontecer de novo tão consistentemente, tá? Mas vai acontecer algumas vezes, né? Então é preocupante. Percebam que o cara tinha todos os turnos perfeitos aqui. O cara sai de mais hora a fio, num Zeus, ah! Aqui foi o primeiro turno fraco dele. Da partida. Mas já voltou pra potência de novo. Eu não tinha emeraldo aqui, hein? Aqui eu poderia ter feito uma jogada extremamente defensiva. Poderia ter jogado Dark General, Claw, mais Diabolic Drain. Eu sobraria com nada na mesa. Ele teria 12 de vida. E eu teria matado esse Bahamute. Não sei se é a melhor linha de jogo. Eu teria sobrevivido. Mas o problema é... Como é que eu ganho o jogo depois, né? E aqui era a hora do adeus, né? Não tinha muito o que fazer. A curva do cara foi excelente. Então, basicamente, assim, o High Roll do Ramp funcionou, né? Como eu disse, isso não significa que ele saia favorecido contra a gente. A gente já ganhou de Ramp Dragon, acho que em algum momento, no Grand Prix. Se eu bem me lembro. E ganhamos de um PDK também. Então, assim, o que eu posso dizer desse matchup é que ele não é... Não parece ser desfavorecido pra gente, né? Mas também não parece ser super favorecido. Então, talvez ele seja equilibrado ou com uma leve vantagem pra gente ou algo assim. E aqui eu peguei um Raven, né? Que claramente, claramente, o cara aqui tinha todo o jeitão de Smurf, né? Porque... De conta. Porque ele era beginner ali e tal. Só que o cara tinha altas lendárias aqui no deck, né? O deck tava encaixadinho ali. Comecei a ser mais agressiva, assim que você começa contra a Raven mesmo, né? Ecomium. Prefiro começar com a desagreeable Demon. Se ele não tivesse o Black Nude Scripture, eu tinha o ataque aqui, né? E aí, de fato, não tinha. Uma curva meio tenko aqui, né? Foi face já e torci pra ele não ter um grande removal aí, né? Um curva ou uma Lorena, né? E ele começa a dar uma escapara do Ranger aqui. O que dá uma assustada. Será que essa é a nossa primeira derrota contra a Raven, né? Como o turno 5 era o turno da Tenko Shrine agora, eu optei por descer o Devil of Vengeance. Muito embora eu estivesse muito longe de entrar na Vengeance, né? Eu pelo menos tancava os Pingis, né? Meu perante optou por matar a minha Vira, né? O que foi inteligente da parte dele. Porque, de fato, eu não tinha um ativador de Vengeance aqui. E eu tive um dos turnos mais fracos, né? Da partida e até da própria run, né? Felizmente, isso foi suficiente pra lurar um Decree. Muito embora se eu tivesse um ativador de Vengeance, esse turno teria sido insano. E eu tinha, né? Matei com a Emeralda. E aqui eu me coloquei na Vengeance, né? Num turno ainda não tão forte. Não trocavam 2 pra 1 aqui. Ficava 100 pontos de Evo. E com uma 6-5 e uma 1-4. Um Decree ter acabado praticamente com a partida aqui pra mim, né? Contra mim, aliás. Ele tinha ali... Alexiel. E aí, eu ataquei com a Emeralda, que foi um excelente top deck, diga-se de passagem. Aí, ele trouxe uma Delafile. E eu não tinha espaço... pro segundo aí, a Gemmer, né? Optei por tirar o Pig, caso ele tivesse algum Storm, né? Tipo Moon... e Summit, ou alguma coisa assim. Mas talvez eu tenha sido meio defensivo demais aqui. Porque eu teria letal se eu tivesse tacado a face dele, né? Fechei a porta contra algum Storm. Basicamente, só um Decree mesmo, pra acabar com a gente aqui. Mas, felizmente, né? Ele não tinha o Decree. E se ele não tinha o Decree, ele estava morto. Qualquer coisa que ele descesse, fazava dano nele, enfim. Não tinha muito o que ele fazer, mas a partir daqui. E aqui, nas vezes, pra nossa última partida, né? Eu olhei pra esse Forge, eu pensei... Ah, não. É o primeiro 2-3 mesmo? Eu pensei... Roach de novo? Felizmente, não. E não sendo Roach, a gente até que está bem. O pacote de contenção contra o Roach veio na mão, dessa vez. Ele começava... E aqui vem uma coisa estranha. Aí eu pensei... É agro? Agro, Forage? Já fechei a porta. E me preparei pro Brambles no turno seguinte. Embora ele pudesse matar For Free aqui, né? Pelo menos eu garantiria causar dano em alguma coisa, se ele descesse, enfim, se ele se descuidasse. E aí veio esse amuleto aqui que me disse... Eu estou jogando contra o Meme? Aí foi só evoluir a Vira. Tancar o meu próprio dano. Eu não tinha nada muito poderoso pra Vengeance aqui, então... Não tinha razão pra descer. De 16 de vida, né? E aí veio a Metera. O que eu sabia é que ele não ia tirar a Vira da mesa, mas ia tirar todo o resto, né? Não era a hora da Narmaya. Não era a Vira da Narmaya. Era a Vira mais Claw aqui, né? Eu joguei essa partida quase como um Control Bludge, né? Pelo menos no começo dela. Ele transformou aqui, mas... Ele acabou jogando de forma defensiva. Eu tava na frente em pontos de evo, eu tava na frente em valor na mesa. Guardei a Narmaya pra um 2 pra 1 aí, né? E coloquei uma ameaça psicológica com esse cara aqui da Vengeance, né? Que ele não sabia se ele estava ativado ou não, mas ia, né? Na verdade, ele ia com a Narmaya. Usei a Narmaya pra atirar lá da frente. Meu aparente não tinha Jungle Warden, não tinha Elefante aqui. A única chance dele de me matar era com o Roach, né? Mas ele não parecia ser muito Roach. Ele fechou a porta. E percebam uma coisa aqui. A única jogada que deixaria ele vivo seria trocar ela na Narmaya. O que deixaria ele com a porta totalmente aberta. Mas, eu ainda ficaria... Eu ficaria com 8 de dano aqui na mesa, né? Aliás, eu ficaria com 8 de dano na mesa e ele ficaria vivo. Morimbundo, né? Mas vivo. Qualquer outra jogada faria ele morrer. Ele trocou o Yurius e morreu. Mas... Mesmo se ele tivesse trocado na Narmaya, com o meu top deck eu teria matado ele, né? Então, basicamente, aí foi uma partida bem segura pra gente, né? Enfim, esse deck a gente não vai pegar de novo, tá? É um deck meme. Esse deck é destinado a ficar no grupo B. Aquele Raven, talvez, também, tá? Geralmente seria Elana ou Tenko. Mas se fosse qualquer um dos dois, a gente não teria tido problemas. Porque a casca é a mesma, né? A gente se deu bem contra a casca, de novo. Contra a Sword, a gente já mostra ter um matchup equilibrado, né? Não desfavorecida. Apesar daquele absurdo high roll do cara... Perceba o que não acontece toda hora. Contra o Roach, a gente é desfavorecido, tá? Eu acho que eu fiz uma boa jogada. Eu até... Eu arrisquei, tudo bem, eu arrisquei, né? Mas... Se eu tivesse jogado super defensivamente com a Vira, eu não sei se terei me escapado da vitória. Mas eu teria ficado mais um turno vivo, né? É que o Warjammer também me trouxe dois Yurius, né? Então foi muito azar. Qualquer outra coisa que ele tivesse trazido, eu provavelmente finalizarei meu oponente no próximo turno. Mas eu não vou ter uma curva daquela todas as minhas partidas, né? Porque eu tive dois, três, quatro, cinco, né? Então, a minha melhor curva não foi suficiente pra vencer o Roach. Ele tinha dois Roach na mão, é bem verdade, mas... Percebam aí que a gente é desfavorecido. Fica bem claro que a gente é desfavorecido. E contra a ramp, o matchup é equilibrado. Então, basicamente é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ainda recomendo o Venuous Bludge, mas... Se a gente tiver uma overdose aí de Roach, talvez seja a hora de trocar de deck. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima.